Já estamos aqui em Kevson EDH, que é a oficina mecânica, tá falando aí? Pode dar o grau hoje aqui, gostei metão? É, pra gente resolver essa bronca aí, vamos porque tu é doido. Esse gosta de uma oficina, esse aqui ele gosta. Parece que nas vidas passadas não fez muitas manutenções. É isso aí galera, vamos trocar ali, ver se a gente consegue, né? Acho que é a junta elástica, acoplamento. Achei uma nova aqui, você vai ver o que a gente faz pra trocar, se a gente vai trocar completo, se vai trocar só o reparo, se vai trocar só a parte de cima. Eu vou mostrar pra vocês aí, a peça. Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, que a gente pode ligar a direção. Aqui galera, vou mostrar aqui pra vocês. A de lá tá até com a folga também, eu vou mostrar aqui ó. E aí galera, essa peça aqui ó. Aí a de lá de baixo, essa cavidade aqui já tá até maior. E aí tá com a folga aqui também. Mas no caso, essa borracha aqui que rompeu. Aí eu queria que tu desse uma olhada depois. Que assim, o pino elástico, de lá de baixo, entrou, mas entrou arrochado, velho. Eu não sei se vai conseguir tirar no lugar. Aí a depender, botaria só daqui pra cima. E aí deixava essa base fixa lá. Quer dizer, eu não sei né, tu que vai dizer aí. Porque eu sei dizer que quando eu botei, foi arrochado pela entrava. É uma lapidilagem pra colocar dentro mesmo. Ah, e pra sair aí eu não sei. Mas pra colocar foi um pauleiro 10 gramas. É esse aí galera. E essa abraçadeira de cima, eu acho melhor usar de lá. Que ela é mais reforçada que essa aqui ó. Aqui é só uma chapinha fina. Você tá feio demais. E a que tá aí, ela é uma bem robusta. Aí galera. A cavidade ali que eu falei pra vocês, olha como é que tá. Bem afastada. Olha a gambiarra, menina. Se você olhar daqui ó, bem ó. E a gambiarra. A gambiarra tá ali ó. Olha o parafuso que eu coloquei. Mas pelo menos deu pra chegar, deu pra sair do prego galera. É isso aí. A gente fez a gambiarra, mas pra sair do prego né. Porque a gente não ia ficar no prego. E aí agora a gente tem que dar o braço. Porque não pode é deixar essa gambiarra pra sempre. Essa gambiarra definitiva. É, aí não né. Então vamos lá. É, aqui vai ser esse mesmo. A gente vai desmontar o acoplamento. Esse aqui não vai ser não. O pneu elástico aqui tá travado, batido no mundo. É, e se você vira, olha o outro lado. É, ele, no caso esse pneu elástico ele é grande. Ah, tem que rodar. Trava a direção. Trava a direção. Esse pneu elástico ele é grande. Aí no caso tinha que vir ter uma serra ali. Uma, uma, aqui, sei lá o que for. Pra tentar diminuir ele pra empurrar daqui pra lá de volta. É. Resumindo, a gente só vai usar a borracha. Mas assim, essa parte de cima aqui que eu tô te falando, a cavidade dela tá bem aberta. Se você for observar em relação aqui, ó. Porque ela aqui ela tá bem fechadinha, bem justa aqui, ó. Essa cavidadezinha aqui, ó. É porque assim, um é menor e o outro é maior. É isso, mas o de lá. Tá. Os dois é o mesmo tamanho. É, porque também ela tá gasto, já. É, e a boca dela tá bem mais aberta. Então, é por isso que eu tava querendo ver se a gente conseguia. Tá, estrada. Vamos embora. Talvez eu ache melhor até tirar o volante, velho. Porque tirando o volante você consegue subir e descer essa... Não sei. Mas a coluna é pra ser retrato do soldor, velho. Não, ela tá soldada. Ih, rapaz. Porque lá na hora que eu colocar essa borracha aqui, eu coloquei a primeira parte de cima. Aí quando eu fui botar de baixo, tava um pouquinho ruim. Eu tive que folgar o volante pra eu poder movimentar ela. É, vamos embora, velho. Vamos ver se a gente vai tirar. Sempre vai tirar o volante. É. Vamos lá, velho. Tá aí. Aí, velho. A gente arrancou o parafuso ali. O grandão. Do arming. Eita, mas vai eu querer tocar no escape. Não é. Parece que tava frio. Eu tô achando que tem mais lugar vazando mesmo, se eu desbedo, porque tava molhando até que atrás, velho. Eita, mas tudo bem, velho. Eita. Eita, mas tudo bem. A gente passou uma hora pra colocar. Nossa, tudo é ferramenta. Tá. Deixa esse negócio no chão, velho. Deitado, meu irmão. Você viu muito que ele entrou um pouquinho enroscando e o outro entrou mais de boa. Eita, mas tudo bem. Nossa, viu? Aperdou tanto que estourou o meu loja O loja novo que botei, olha Mas eu já sei que ela já estava Que ainda faltava mais uma Será que vai ter espaço para sair? Vamos ver A braça dele não está muito apertada ainda não? Não, não é falando Tem que tirar Tem que tirar o volante para ela subir Agora uma coisa também Ela não pode descer muito também Porque depois que colocar novamente Se ela descer muito Vai ficar faltando rosca lá em cima Porque quando eu coloquei a caixa Eu não me toquei nisso Aí eu desci ela bastante E prendi no caso Ela deve ter vindo para aqui Acho que é nessa cavidade É para entrar nessa cavinha aí Para ficar aí Mas eu acho que aí embaixo tem outra Ah tá, por exemplo Eu acho que ela ficou mais para cima ainda Do que essa cava Resumindo Quando eu fui botar o volante Faltou rosca Aí eu tive que descer a caixa de novo E para subir ela Tu é doido Não é só para isso mesmo E para tirar esse volante Eu vou volar do lado Porque tem É uma viadagem Porque se não tem um É diferente Vocês vão ver Tá galera Para fazer para vocês Tem que tirar os parafusos daqui Para poder ter acesso Aí eu deixo só um aqui Para ter controle aqui no volante E agora eu vou folgar aqui Certo? Bota a poluição aqui ó E a gente vai girar aqui agora O volante já está fora Bora lá embaixo Foi não? Soltou o rolamento da coluna? Normalmente eu tirei só o volante Mas tem que tirar o rolamento da coluna E aí galera Conseguimos tirar a parte de cima A parte de baixo Vamos deixar fixa Que esse pino elástico aí Quando eu coloquei É aí meu irmão Não pode a caixa quebrar Mas ele não sai Então ele vai ficar quieto aí Porque a folga ali vai ser zerada A gente vai tirar só esse suporte Abraçadeira Que essa daqui É a original Eu acho Não sei Mas é mais reforçada Que essa aqui que veio Essa aqui é Xurunga E a gente vai usar a de lá Que a de lá está mais reforçada E a gente vai usar Essa peça de cima aqui ó A gente só não vai usar Esse acoplamento aqui de baixo Que é do pino elástico Que é do pino elástico O restante a gente vai usar tudo Bom, ele chegou a parte da instalação Colocamos na parte de cima Agora vamos tentar colocar o meio ali Isso aqui vai dar um trabalho É porque ele meio que entrou ele fazendo a rosca É por aí O furo tem que ser justo Então Vamos só olhar O chão na parte ali De apertar o parafuro É hora da verdade O último É porque os três eu também coloquei Mas é que eu acho que eu dei mole Sabe por quê? Eu deixei para colocar os últimos Os grandes E não daqui Eu acho que esse foi meu mole também Porque eu daqui Aparentemente é um pouquinho mais Fácil Quer dizer eu acho Do que o pistão lá Porque o pistão Não foi não De jeito nenhum Eu quero colocar o botão Quer dizer Eu coloquei uma chave aqui Entre a borracha e ele É, tem que afastar Isso, justamente Mas naquele lá Grandão Não foi não De jeito nenhum Então tá aí galera Conseguimos colocar os quatro parafuros Ainda tem tudo Abraçadeirão lá em cima Mas só depois Colocar o volante lá É que a gente vai colocar o volante lá Pra ficar tudo certinho Mas o mais complicadinho Agora é só apertar O fermentador de cabeça aí Vocês vão Cortar os parafuros aí E daqui a pouco A gente vai fazer o mesmo A corrução Vocês tem que se atentar também Nessa coluna aqui Ela tem de concavidadezinha Vamos ver Que é justamente Onde esse parafuso vai Entrar aqui Justamente pra travar Pra não ter folga Mas daqui a pouco Também vocês vão Colocar essa peça aqui Investida E deixar a cava Com a de cá Se eu for colocar o parafuso O parafuso não passa É Tem que prestar atenção Também nisso E esse coisa Tem dois, né Ué Esse aqui Provavelmente aconteceu isso E aí Fizeram essa gambiarra Zinha aí Tem gambiada Vem galera Vem galera Vem galera Então galera Já estamos na parte final Já colocamos o volante Lá em cima E agora Vamos apertar aquele parafuso Que eu falei pra vocês Tchau E tchau Obrigado Agora foi Os irmãos dele ali também tem um também. Já confere aí. Os caras que mexem tudo. Já tem um... Já tem um cadete ali em cima também. Sabe, eu vou aproveitar que o carro tá aqui. Eu trouxe até as velas. Se der pra trocar também. Vou botar lá na vela nova. Já dá o grau. Aí eu vou botar a vela e vou fazer o teste de novo. Acelerando pra ver se... Dá diferença com a vela nova. Porra, eu botei a vela nova. Deu diferença. Então a gente vai fazer o teste, galera. Esse aqui é o número... É o seguinte, galera. Vamos tá trocando aí o jogo de vela dos fervetes. Vou jogar. Quem apertou aí... Não, não. Apertaram com gosto, viu? Apenas começam a apertar esse vela. Se ela quebra, ela não vai jogar. Não vou dizer quem foi que apertou, não. Alguém tirou aí pra dar uma empada nela. Apertou com o cano de fervo, né? O cano aqui. O cano aqui. O cano aqui. O cano aqui. E aí, galera. O joguinho de vela nova. E a gente vai medir depois aí pra ver se o carro ganhou mais alguns cavalos com a vela nova. A queima tá legalzinha. O que? A queima tá legalzinha. A queima tá... Tá limpa. É, eu dei até uma limpada nela um tempo atrás aí. Já tem uns dois meses, mais ou menos três meses. Eu acho que é a partir da terceira que tava bem escurinha aqui essa letra do que você me deu. A verdade é que o que me deu é assim. Esse marronzinho bem clarinho. Como tá dando falta também em alto. Aqui tá branquinha, né? Não pode ficar assim não. Aqui tá dando falta mesmo com força. Duas. Duas. Por isso que o carro não tá... Não tá andando. Tá amarrado. Aí. Então só tá queimando o cilindro, então. Praticamente. Porque tá dando fuga de corrente também. Aqui na bobina ali, quando você liga, ela fica... Joguinho novo. Vamos ver se dá bom agora. Tava precisando. Tava faltando agora o cabo de vela novo. Tô esperando o cara. Manda aí pra gente colocar. E aí galera, eu liguei o carro já com a bobina, com a vela nova. Quando me dá a primeira aceleradazinha, dá pra ouvir. Até que parou, mas na hora que você dava essa primeira acelerada, dava ouvir. Tac, tac. Não, tá. Tá bem baixinho. Mas antes tá dando pra ouvir mais. Dá pra ouvir. Ali é a mistura. É isso aí galera. Aparentemente já deu uma melhora ali no carro. Só ir trocar as velas. Depois a gente vai estar trocando aí o cabo de vela também. Parar aí com o pessoal da Postur Performance. Tem um preço muito bom lá. Então vou deixar o Instagram deles aí também. O link deles. Tem isso aí galera. Complemento ali da direção instalada com sucesso. Agradecer o parceiro Kevson. Fiz a troca aí. Top. Ajudou bastante a gente. A gente agora vai poder dar um rolé pela roça aí que a gente vai cortar trecho. Fica ligado. Dá várias camadas de pau. É isso aí galera. O que eu já falei pra vocês tem um canal lá no YouTube também. Vamos explorar. Mostra bastante coisa de mecânica. Viagem também que ele tá viajando. Ele tá com outro canal lá também secundário. Dá um rolé por lá. Vai ver os conteúdos dele também. É isso aí. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Deixa o like. Valeu. Tchau.